o chapéuzinho vermelho e olha que eu pensei que não tava frio dá uma volta gente isso aqui é a minha cidade olha as plantinhas já estão começando a florescer esse aqui é o outro lado eu já mostrei para vocês o lado quando eu saio da minha casa vou para a esquerda hoje eu vim para a direita para variar ai Jesus que pede né ainda bem que vocês me deixam aqui ocupada passeando uma cliente minha que mora por aqui aliás era minha cliente outro dia eu vi ela na rua ela ficou assim só eu a Marlene eu falei eu sei que é você Marlene sabe assim quando você não sabe o que fazer porque ninguém tá abraçando mais né ai que horrível então gente as casas aqui são construídas tudo igual tá vendo se você olhar bem o estilo delas são idênticas aí por dentro você tem que usar a sua criatividade para mudar né isso aqui é a sala lá em casa é assim também gente ali olha esse povo faz só abre no verão na primavera eu acho que abre de abril a dezembro chama nursery eles fazem eles vendem plantas como aqui o frio mata tudo então na primavera até o verão acabar e outono inverno não dá porque o gelo mata tudo assim é igual essas plantas aqui é isso é super tranquilo olha já chegou as plantas tá vendo não tem ninguém trabalhando é isso gente follow me on youtube ou instagram instagram eu tenho um nome diferente quando teve do hurricane caiu umas árvores por aqui hi peace out chega né cabelo de pichainho